E aí família, tudo verde? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço que você chegue aqui deixando o like, se inscrevendo no canal se não for inscrito ainda e já ativando o sininho da notificação também pra não perder nada, nada, nenhum conteúdo novo, tá? Hoje nós vamos bater um papo, tem uma informação importantíssima pra passar pra vocês que talvez alguns vão respirar um pouco mais, outros vão ficar mais apreensivos. Então fiquem comigo até o final pra vocês entenderem. Estamos todos com saudades do futebol, né? Domingo sem futebol, é chato pra caramba, fica tipo um tédio. Então todos nós estamos com saudades, a partir do dia 1º já vai começar os treinamentos aí com bola. Estamos todos ansiosos pra ver como que o Palmeiras vai estar, os jogadores fisicamente como devem estar. E logo, se Deus quiser, tudo se normaliza e os campeonatos voltam, né? Assim, na verdade, é a nossa vontade. Tomara que seja mesmo. E aí, gente, nós iremos comentar rapidinho aqui sobre o Felipe Melo, tá? Que acabou dando uma festa de aniversário, acho que ontem foi aniversário dele, né? Acabou chamando familiares, parece que tinha dois jogadores do Palmeiras, alguns integrantes lá. E aí a torcida ficou brava, porque todo mundo sabe, nós estamos vivendo uma pandemia, né? E ele fez festa e gera todo aquele buchicho, ele já é uma pessoa polêmica. E bem que ele poderia não ficar expondo esse tipo de coisa. Na verdade, ele não deveria ter feito, né? Ah, Cássia, a vida do jogador é a vida do jogador. Lógico, por mim, cada um faz o que quiser. Mas no momento que todos nós estamos passando por dificuldades, a pessoa tem que se conscientizar. Tantas pessoas morrendo. Ele disse que tomou todos os cuidados pra que não acontecesse nada com ninguém. E ele até se desculpou nas redes sociais, né? Mas, gente, é complicado. Tudo que a gente fala sobre o Felipe Melo acaba gerando polêmica, né? Não sei se seria a hora dele fazer uma festa, por tudo que tá ocorrendo. Talvez pudesse ficar um ano sem festa, né? A gente que é pobre, a gente passa sem festa? Fala aí. Aposto que você deve ter deixado de ir num churrasco, de fazer um churrasco, por conta desse momento difícil, né? O momento de todos nós se unirmos, né? Enfim, gente, quem precisa trabalhar aí já é outros 500, é assunto pra outro momento. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, porque o clube apenas deu uma notificação pra ele, uma advertência, parece. Não multou nem nada. Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. E aí, já falar sobre o Dudu. Por que que o Dudu pode não estar saindo do Palmeiras? Do Brasil em si, né? Vamos colocar essa vírgula aí. Do Brasil. Porque o advogado da Malu, da mulher dele, ei, se ela fala que é mulher ainda, porque eles estão casados no papel, enfim, dessa novela, protocolaram aí um pedido pra que ele não pudesse sair do Brasil. Para que a justiça apreendesse o passaporte dele, assim ele não poderia estar saindo do Brasil. Não sei se esse pedido pode ser aceito ou não, não entendo nada de leis. Não sei se realmente isso pode estar favorecendo ela, né? Se o Dudu também, os advogados do Dudu podem estar entrando com outro, sei lá, com... Não sei, gente, não entendo nada da parte jurídica. Eu queria comentar com vocês, porque desde onde tá rolando que ele vai embora, que ele vai deixar o Palmeiras e tá todo um buchicho na internet, todo mundo falando, é o único assunto do momento. Eu já trouxe pra vocês aqui, que pra mim foi uma reviravolta, porque de começo eu achei mesmo que era apenas buchicho, invenção da imprensa, mas parece que tudo mudou. Realmente tem esse pedido, até os valores que estão dizendo aí, né, que o Dudu pode estar sendo vendido. Eu achei muito pouco, cerca de 12 milhões de euros. O ano passado recusaram 13 milhões pelo querido Davidson e agora querem vender o Dudu. Eu vou, acho assim, gente, minha opinião, tá? Já falei isso milhares de vezes, que ninguém é maior que o Palmeiras. Eu gosto muito do Dudu, sabe? Tenho minhas críticas a ele, às vezes sim, porque às vezes eu falei pra vocês que eu acho que ele pode render muito mais do que ele rende dentro de campo, né? O Dudu, ele pode ser muito mais do que em alguns jogos que ele acabou sumindo. Vamos dizer o português, claro, mas o Dudu é um ótimo jogador. É um jogador que se ele tiver com a bola no pé, o cara pra tirar a bola dele tem que fazer falta, ele consegue prender a bola no pé ali. Então ele é um jogador, um baixinho, né, muito bom, mas às vezes ele deixa um pouquinho a desejar. Isso não muda a parte de que ele tem uma identificação muito grande com o Palmeiras. Ele, junto com o Fernando Praes, pra mim, foi um dos responsáveis de fazer o Palmeiras gigante novamente. Quando ninguém queria vir pro Palmeiras, eles vieram, né, eles trouxeram a Copa do Brasil, que a gente tanto quis. E no tanto que ele tem uma Copa do Brasil, dois campeonatos brasileiros aí, né, com a gente. Então o Dudu já coleciona os títulos pelo Palmeiras. Mas eu acho que, assim, nenhuma proposta é irrecusável se o jogador quiser ficar. Não tem essa, gente. Eu acho que a vontade do jogador prevalece muito. Se ele falar, não, eu quero continuar no Palmeiras, que nem ele já disse várias vezes, que por ele, ele até aposentaria aqui no Palmeiras. Isso são palavras dele. Então se ele quiser ficar, ele vai ficar. Não interessa o caminhão de dinheiro que vão despejar nas mãos dele, que ele vai querer ficar no Palmeiras. Agora, se o jogador tem vontade de, gente, não há nada que nós, que a torcida, que a gente possa fazer, né. Como eu falei pra vocês no começo, ninguém é maior que o Palmeiras desde 1914. Todos os jogadores que a gente falava, putz, esse jogador é ídolo. Ah, deixou o Palmeiras. O Palmeiras deixou de existir? Não. E nunca vai deixar. Todo mundo passa por ciclos, né. A nossa vida é um ciclo também. Tem alguns ciclos que a gente nunca quer que se encerrem, mas que, infelizmente, tem que se encerrar. E talvez tenha chegado o momento do Dudu. Ele já é um jogador de 29 anos. Talvez seja mesmo o momento do Palmeiras estar fazendo a venda dele. Talvez se não for hoje, não vai ser nunca mais. Talvez essa seja até a última oportunidade boa de mercado. Apesar de que eu achei um valor baixo comparado por ele ser um jogador que já está no Palmeiras há 5 anos, que até saiu essa semana, que ele é um dos maiores salários do Brasil. Ele ganha em torno de 2 milhões. Então, eu acho, eu estou achando muito baixo. Para mim, o Palmeiras não deveria vender o Dudu por menos de 20 milhões de euros. Porque se o Palmeiras pegar esse dinheiro, o Palmeiras não vai conseguir contratar a altura. Não vai, gente. Não adianta. O Palmeiras não vai repor. Não vai trazer um camisa 7. No momento aqui, né. Talvez tem todo mundo falando que o Verón pode ser um jogador aí que substitua o Dudu no futuro. Sim, pode ser. Estamos torcendo todos para isso. Mas o meu medo é esse, né. Do Palmeiras vender o jogador por um preço... Não do preço que a torcida espera, ou esperava pelo menos. E não conseguir repor. Porque eu tenho certeza que o Palmeiras nem vai repor. O Palmeiras vendendo o Dudu vai com certeza pegar esse dinheiro aí para dar uma equilibrada. Porque todos estamos passando por situações financeiras difíceis. Todos os clubes, né. Mas também tem um outro ponto que eu pensei bastante sobre isso. Gente, como eu falei para vocês. Eu gosto do Dudu. Acho ele um bom jogador. Acho que se ele continuasse no Palmeiras, talvez ele tivesse ainda muito futebol para mostrar. Mas também, todo mundo sabe que nos últimos... Pelo menos no ano passado aí, né. A gente virou um Dudu dependência. Sem isso, se o Dudu não jogava bem, o time também não andava. É brincadeira um negócio desse, né. A gente falou o ano passado todinho que todo mundo ficava ali procurando pelo Dudu. O tempo todo, tudo, tudo Dudu. Dudu tinha que fazer tudo. Talvez tenha um ponto bom, né. Vai saber se o time do Palmeiras, o elenco, não é preguiçoso porque acha que tem que ser o Dudu. Joga tudo nas costas do Dudu. E agora, talvez com a possível saída dele, ali todo mundo possa mostrar o seu melhor. E não ficar esperando pelo Dudu porque não vai ter mais o Dudu. Então, tem esse ponto que a gente está tentando tirar algo positivo disso, né. Se tiver como tirar algo positivo. Eu sei que está muito, muito, todo mundo triste. Muita gente triste. Tá, eu nem queria entrar aqui na parte da confusão dele com a mulher dele. Que eu já falei que isso é a justiça que tem que resolver. Mas eu acho também que isso faz um pouco... faz parte. Eu acho que é um dos motivos do Dudu, talvez, querer deixar o Palmeiras. Talvez ele esteja fadigado, não aguenta mais essa briga. Porque não é de hoje que eu vejo falando ele com a Malu em confusões, né. Eu já vi muitas vezes. Eu já vi ela fazendo barraco dentro do estádio, gente. Já estava presente, já vi. Então, essa briga de casal já acontece há muito tempo. E talvez ele esteja fadigado disso. E é um dos motivos dele querer sair do Brasil, tá. É um dos motivos. Até porque essa semana foi muito conturbada. E que semana, hein, gente. Volta de Davidson. Possível saída de Dudu. Haja coração, meu filho. Se você... Ah, você é palmeirense, meu querido. Você não morre de nada, mas não. Esquece, tá. Ser palmeirense é isso mesmo. Mas, enfim, gente. Então, tem todos esses pontos. Eu andei pensando bastante sobre isso. Talvez tenha esse ponto positivo. Eu queria saber a opinião de vocês. Né, que o Palmeiras, se for vender ele... Parte meu coração um pouquinho. Parte, Cássia. Porque, pra mim, como eu falei, é um jogador que tem identidade com a torcida. E a gente vai... A gente vai sentir muita saudade de falar do Dudu, meu 7. Mas, assim... O Fernando Praes também foi. Também era uma pessoa que eu me identificava muito. Fiquei muito emocionada. Mas a gente já superou. Né, nós iremos superar também. Porque o Palmeiras fica. Né, os jogadores se vão. Mas a sociedade esportiva, a Palmeiras fica. Queria saber a opinião de vocês sobre todos esses assuntos. Se tiver algum ponto aí que eu esqueci de falar, deixa aqui nos comentários. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Se realmente esse pedido pode acontecer. Se acontecer, ele não sai do Brasil. Não pode sair do Brasil. A não ser que esse pedido saia... Se ele já estiver lá no Catar. Né, aí eu acho que não tem como ele voltar. Não sei se teria como fazer a extradição que fala, né. Então, não sei. Seria... Não entendo nada da parte jurídica. Mas, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Eu, com certeza, qualquer informação nova, eu trago aqui pra vocês. Eu queria trazer essa notícia, essa informação, porque talvez vocês respirem um pouco e vejam 1% de esperança do Dudu ficar, se assim é a vontade de vocês. Mas, se ele tem a vontade de ir, deixa ele ir. Né, gente? É isso. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. E avante, palestra.